A Secretaria Estadual de Saúde anunciou o retorno dos transplantes de rim e de fígado. A previsão é de que os procedimentos voltem a ser feitos em até três meses. É bom lembrar que os transplantes representam 60% dos atendimentos do programa de tratamento fora de domicílio. Ainda segundo a Suzã, na primeira semana de janeiro, o ambulatório de pré-transplantes do Hospital Adriano Jorge deve ser aberto. E hoje foi inaugurado o Centro de Processamento Celular do Amazonas. A função da unidade é selecionar e preparar materiais de transplantes de medula óssea aqui na região. O novo CPP é o 15º Centro de Processamento Celular do Brasil. E fica no prédio da Fundação Emoã, na Constantino Neres, ou na Centro-Sul de Manaus. Aqui vão ser coletadas as células dos doadores. Nós vamos recolher essas células dos cordões umbilical, mas nós podemos também recolher de pessoas que vão ser doador de medula para um transplante futuro. Não realizamos transplante porque o Emoã ainda não tem o seu hospital, que é a grande luta que nós estamos batalhando desde 2014, de ter um hospital que permita a utilização dessa tecnologia a serviço dos pacientes que aqui buscam tratamento. Cerca de 80 doenças podem ser tratadas por meio do transplante de células-tronco que estão presentes no cordão umbilical de recém-nascidos. O novo local vai ter capacidade para congelar mais de 3 mil amostras de células do cordão umbilical e da placenta. Quem não tem doador compatível na família tinha muitas dificuldades em buscar a doação aqui na capital. Por isso, era preciso ir para outro estado. Agora, a ideia é fazer com que o paciente não viaje para tão longe e, assim, aumentar as chances para quem está na fila de espera. A diversidade genética da nossa população dificulta bastante se encontrar um doador na população em geral. E daí a necessidade de termos unidades disponíveis em várias regiões do país para que a gente possa armazenar essa diversidade genética e, com isso, conseguir doador para aqueles pacientes que estão precisando realizar um transplante. E, para ser doador, é preciso se cadastrar no Redome, que é o Registro de Doadores Voluntários. Agora você vai conhecer as principais manchetes do nosso Em Tempo Impresso de amanhã. Leia amanhã no Em Tempo. Polícia recupera mais de 7 milhões desviados de empresas de serviços aqui na capital. Estado abre concurso para 1.700 agentes penitenciários. Assembleia vota orçamento de 15 bilhões para 2018. E o prefeito de Manaus teve uma reunião hoje à tarde no Centro Cultural Palácio Rio Branco, no centro da capital. Mas o compromisso foi bem diferente do que o de costume, como mostra a repórter Marquilze Pereira. Marquilze. Isso mesmo, Marcela. O compromisso do prefeito na tarde de hoje foi nessa sala aqui do Palácio Rio Branco e com um público diferente. Crianças. Nesse momento, esse grupo tem feito mais atividades de animação com as crianças. São meninas e meninos de escolas públicas e particulares da capital. Eles vieram para uma reunião com o prefeito. O que eles vão fazer aqui? Eles vão conversar, vão falar da cidade, do que eles querem que melhorem. Eu conversei com alguns e eles são bastante críticos, viu? Eles disseram que tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa para melhorar. citaram o trânsito, citaram a questão do transporte público e também até iluminação pública, como problemas que precisam ser resolvidos. Olha, eles são acompanhados, claro, por professores e também alguns pais que estão aqui em volta da mesa. Eu sei que eles têm muitas lições para dar, muitas lições. Eu converso com crianças assim avulsamente e ouço muitas coisas importantes que eu, inclusive, procuro usar na administração depois. Eles, em conjunto, eu acredito que vai dar uma coisa muito bonita. Tudo isso faz parte de um projeto da prefeitura que prepara cidadãos do amanhã. Marquilze Pereira, para o Jornal, em Tempo. Obrigada, Marquilze. O nosso assunto agora é o movimento neste fim de ano no comércio, porque o horário vai ser estendido nos shoppings da capital para saber mais sobre isso. Vamos conversar agora ao vivo com o repórter Alisson Mota, que está em um centro de compras na zona centro-sul de Manaus. Não é isso, Alisson? Boa tarde para você. Boa tarde, Marcela. Reta final para 2017. Olha só como está a movimentação aqui na área central do shopping. Muitas crianças brincando nesse parque montado exclusivamente para esse período de fim de ano. Tem escorregador, tem visita à árvore de Natal e tem também a visita do Papai Noel, que é uma das maiores atrações aqui do parque. E olha só, Marcela, é um período de trazer as crianças para brincarem, mas também é um período de antecipar as compras de Natal e de Ano Novo. Por isso, muitos pais vieram até aqui hoje, trouxeram as crianças, né? E vão aproveitar para antecipar essas compras. A expectativa é de recorde de público nesses dois feriados, por isso, alguns shoppings aqui da capital estão tendo que ampliar os horários de funcionamento, né? Aqui na zona centro-sul, as lojas vão abrir às 10 horas da manhã e fechar às 11 horas da noite até a quinta-feira. Na sexta-feira e no sábado, as lojas vão funcionar uma hora a mais até a meia-noite. Já na véspera do feriado, os consumidores precisam ficar atentos, pois as lojas fecham às 6 da noite. No dia 25, propriamente dito, o feriado de Natal, a praça de alimentação será a única que vai funcionar aqui neste shopping. Agora, além de ampliar os horários, alguns shoppings estão preparando promoções para atrair cada vez mais clientes. A gente vai conversar agora com o gerente de marketing aqui do shopping, que ele vai falar sobre algumas das promoções que eles estão preparando para esse período de fim de ano. É o gerente de marketing, André Sante. Boa tarde, gerente. Como é que vai funcionar essas promoções aqui para os clientes? Boa tarde. Na verdade, a gente está com um tema aqui no shopping do Toy Story, né? Então, a gente tem vários parques temáticos. E a promoção que nós temos este ano é a promoção do Vale Viagem, né? São 14 mil reais que a gente está sorteando, ou seja, a cada 400 reais em compras, você tem direito a um voucher. A gente limita a três vouchers por pessoa e clientes caixa podem ganhar um, três ou cinco vouchers, né? Então, a gente dá essa facilidade para os clientes caixa. E a cada 400 reais, você tem direito a um Vale Viagem de 14 mil reais. Sante gerente, muito obrigado pelas informações. Então, você aí que está de casa, acompanhou, corre. O shopping vai estar com o horário estendido para você fazer as compras de Natal e fim de ano. Então, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada. Esse foi o Alisson Mota. Ao vivo, olha aí o Papai Noel aparecendo, tirando suas fotos tradicionais, né? Ele está na zona centro-sul de Manaus. E em instantes, a gente vai ver que o Exército vai destruir mais de mil armas. A ação faz parte da Operação Vulcão. E ainda o governo anuncia um concurso público para a gente penitenciária com 1.700 vagas. Os detalhes daqui a pouquinho.